A seguir, gente que crê Não peca toda terça-feira a partir das 22 horas no canal 14 da TV Araucária O Papo Cabeça Um papo bacana a respeito de vários assuntos para você conversar conosco e com a sua família Até lá! Arte Brasil Nós entramos com a qualidade E você com a escolha certa É competente, é moderna Arte Brasil faz a imagem mais completa Serigrafia, plotagem, tudo em comunicação visual Arte Brasil, a impressão que fica Arte Brasil, você não viu nada igual Arte Brasil, qualidade e entrega diferenciada Rua Getúlio Vargas, 2588 Centro, fone 623-9444 Arte Brasil, a melhor coisa de casa Arte Brasil, a Monsieur Statu, e uma imagem até dia Arte Brasil, nós estamos aqui em 2 nohalos Chegando, seus olhos dientes, traksos dupir Amém. 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 É um prazer muito grande estarmos novamente na sua casa compartilhando a Palavra de Deus, aquilo que pode nos trazer alimento para a vida espiritual. O meu desejo é que Deus te abençoe através da sua Palavra que nós vamos dar continuidade no estudo que estamos fazendo em Gálatas capítulo 5, verso 22 e verso 23. O texto da Palavra de Deus nos diz assim. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longa-animidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Nós já meditamos a respeito do fruto do Espírito que na verdade é um só, é o amor. Mas juntamente com o amor, que é colocado pelo Espírito Santo dentro do nosso coração, quando ele vem habitar, ele traz também outras coisas juntamente com ele. Então o amor é o carro-chefe da nossa vida. Não é por menos que ele é chamado de o mandamento principal. Tanto lá no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Ele é o mandamento principal. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muito bem. Esse amor de Deus, ele traz também ao nosso coração a outra faceta, que é a alegria. A alegria é aquilo que todos nós desejamos constantemente. Nós buscamos felicidade, buscamos ser pessoas alegres. Não é verdade que a gente busca por isso? Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ser uma pessoa alegre, quer ter realmente motivos para se alegrar. Isso faz parte da natureza humana. Isso está inserido dentro do nosso ser. No entanto, a gente sabe que muitas vezes circunstâncias, situações da vida roubam a alegria. E quando isso acontece, tem alguma coisa errada no nosso conceito de alegria. O que realmente é ser uma pessoa alegre ou uma pessoa feliz? O que será que realmente representa isso? Para muita gente, ser feliz representa o seguinte. Ter uma boa conta no banco, ter um bom saldo, ter saúde, ter estabilidade no emprego, ter uma boa família, estar vivendo uma época muito boa, uma época isenta de dificuldades, de problemas, de lutas. Mas, para muita gente, isso está relacionado à alegria. E, na verdade, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia nos ensina que nós podemos e devemos ser pessoas alegres, mesmo passando pelas mais diversas dificuldades da vida. Então, como que nós podemos ser pessoas felizes, alegres, quando, na verdade, as coisas estão desmoronando ao nosso lado? E a gente olha a própria sociedade. Quem não assiste o noticiário e fica horrorizado? Você já prestou atenção? Quanta notícia ruim existe num só noticiário? Um jornal que a gente vai ler, numa notícia que a gente pega na televisão, quanta notícia ruim! A proporção notícia ruim para boa é alarmante. Então, como que nós podemos ser felizes dentro de um contexto desse? A Bíblia vai nos ensinar que é plenamente possível sermos felizes, sermos pessoas alegres, independente da situação. Então, felicidade, dentro de um princípio da palavra de Deus, ela vem pelo fato do Espírito Santo habitar dentro de nós. Já vimos isso bastante no primeiro estudo que fizemos dessa série, a respeito do fruto do Espírito Santo. Então, alegria é resultado de uma obra do Espírito Santo na nossa vida. Portanto, se o Espírito Santo de Deus permanece na vida de uma pessoa, ela vivendo um tempo muito bom da sua vida ou passando dificuldade, logo a gente chega a alguma conclusão. Se realmente é a obra do Espírito Santo a alegria em nós, essa alegria, ela não sai da nossa vida. Ela vai além das circunstâncias, além das situações difíceis que possamos viver. E esse conceito é tremendamente renovador. É um conceito muito diferente daquele que muitas vezes nós temos. Eu estou alegre porque me aconteceu alguma coisa boa. Deus vem e diz, não, você é alegre porque você tem o meu Espírito dentro de você. Isso é completamente diferente. A grande questão, então, com relação a sermos pessoas alegres, é se realmente o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Agora, será que uma pessoa que tem, então, o Espírito Santo de Deus, ele só tem coisas boas, só alegria na sua vida, ou ele também enfrenta tristezas? Sim, enfrenta. Vamos pensar alguém que sofreu uma perda, a partida de um ente querido e que isso causou no seu coração uma dor muito profunda, o que é plenamente natural. Todos nós sofremos quando parte alguém que nos é chegado, alguém que é querido de nós. Então, nos entristecemos com isso. E não somente a partida de alguém, mas tem situações, circunstâncias, a própria vida, aquilo que acabamos de citar, as situações do mundo, do jeito que as coisas estão indo, muitas vezes nos entristecem. E isso é normal. Isso é plenamente aceitável. Muitas vezes nos entristecemos diante de situações. No entanto, aqui tem uma novidade. E que só é possível aqueles que de fato têm o Espírito Santo de Deus. O mesmo apóstolo Paulo que escreve esse texto de Gálatas, capítulo 5, verso 22, e que diz o fruto do Espírito Santo é alegria, ele diz em outro texto o seguinte, Entristecidos, mas sempre alegres. Ora, como é que é possível isso? Parece que as coisas não combinam, não encaixam bem. Ou está entristecido ou está alegre. Paulo diz que é possível estarmos entristecidos por situações que nos acontecem. No entanto, ninguém consegue tirar a alegria que o Espírito Santo produz dentro de nós. E aqui é o milagre que Deus opera na nossa vida. Você é convidado por Deus a ser uma pessoa extremamente alegre, independente da circunstância e da situação. O profeta lá no Velho Testamento, profeta Abacuque, ele relata uma situação do povo de Israel. E ele diz o seguinte, diante de um quadro que eles estavam vivendo, ainda que a videira não floresça, ainda que não haja gado, ainda que não haja mantimento, todavia eu no Senhor me alegro. Da onde que vem a alegria para a minha vida e para a tua vida? Vem do próprio Deus. É ele que nos proporciona alegria independente da situação e da circunstância. Isso é tremendamente renovador. Isso causa um impacto na nossa vida muito grande. Por quê? Porque é capaz de mudar completamente o nosso conceito de alegria. Podemos, sim, ser alegres. Podemos ser pessoas felizes, realmente, ainda que estejamos passando por situações tremendamente caóticas na nossa vida. Podemos continuar sendo pessoas alegres. Temos um motivo maior para nos alegrar porque o Espírito Santo de Deus produz esse fruto maravilhoso que é a alegria. Eu queria deixar uma pergunta para você. Dentro deste conceito que nós acabamos de ver sobre a alegria, você é uma pessoa alegre? Realmente? Ou a tua alegria está baseada apenas em circunstâncias e situações? Eu tenho que acontecer isso e isso, mas aquilo na minha vida para mim estar alegre? Se for assim, você ainda não encontrou a verdadeira alegria. E eu te convido, nessa noite, a realmente buscar da parte de Deus a verdadeira alegria, recebendo Jesus Cristo como Senhor, sendo batizado pelo Espírito Santo de Deus. E o fruto do Espírito vai ser alegria na tua vida. ainda que as situações e as circunstâncias sejam as piores, mas você vai continuar sendo alegre em Deus. Que Deus assim te abençoe e que o Espírito Santo de Deus cresça cada dia mais na tua vida, na nossa vida. É minha oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Não peca toda terça-feira a partir das 22 horas no canal 14 da TV Aralcara é um Papo Cabeça. Um papo bacana a respeito de vários assuntos para você conversar conosco e com a sua família. Até lá. Arte Brasil Nós entramos com a qualidade e você com a escolha certa É competente, é moderna Arte Brasil faz a imagem mais completa Serigrafia, plotagem Tudo em comunicação visual Arte Brasil, a impressão que fica Arte Brasil, você não viu nada igual Arte Brasil, qualidade e entrega diferenciada Rua Getúlio Vargas 2588 Centro Fone 623-9444 Arte Brasil Arte Brasil A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL